Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gada é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão E essa vai pra todas as pegas de boi do meu Brasil Isso é Laerte Lins Desde menino, meu destino é ser vaqueiro Pega de boi, sempre foi minha paixão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é pra perneira e chubão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é perneira e chubão Passou ligeiro um boi na minha frente Eu boto quente no meu cavalo veloz Dentro do mado, junto com os companheiros É cada um por si e Deus por todos nós Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida de gada é sua profissão Pessoal, essa aqui é a novilha Ventania Nossa amiga Ivão E ele vai tá colocando aí ó, a Ventania Tá colocando aí pra correr com a vaqueira Mamirim Se você quer correr aí A Ventania Então, só entrar em contato aí com o Ivão E hoje Tem aí a carreira Dos meninos aí com a Novilha Ventania Nosso amigo Ivão Que é o fiscal do gado aqui Na Serra das Abertas Já tá junto ali com a vaca A viabinha, pode guardar, por fumaça E a viabinha Chegando lá Se você gostar desse vídeo aí Vai deixando o like Deixa os comentários aí O que achou aí do vídeo O que achou desse desafio Você já conhece aqui Esse boinho aí Olha o boinho A Ventania, essa ali Sai da frente Olha a mordomia do rapaz Olha o dono Olha o dono da aposta aí Como é que tá Só dormindo É, os quatro vaqueiros são vocês Vai correr aí Com a Ventania A Ventania, né? É Ventania Se apresenta aí Pra vaqueirama Olha isso aí, pessoal Aqui, ó Aqui é o dono da vaca, né? É É o João Vaca não, novilha Micael Micael Diogo Natan É isso aí, ó Primeira aposta, né? É Na segunda É a segunda já? É Recorreu com quem é outra? Com o menino lá do papai Aí o Ivário quanto aí Aposta 200 200 Aí, rapaz Esses cabos estão botando dinheiro aí Não é que Nós vamos dar um dinheiro ali pra ele ajudar Ajuda ele a comprar um celular pra ele Aí tá certo Aí nós rimos Uma lua aí pra james Que tá lá em Minas Gerais Quando chegar aí vai matar o cara aí Tá certo E aí, irmão? Tu vai fazer as apostas dessa Dessa novela aí É só com Com a galerinha nova? É, por enquanto é, né? Deve ter umas 10, 15 carreiras Eu boto pro Os Oscava correr Aprender o mato Aprender Correr direitinho lá no mato, né? Até com 10, 15 carreiras Já tá confiando que vocês não vão pegar, velho É, não vou pegar o patalão e você aí bota o mato O melhor é que eu tenho que dizer que é É, não tem que brigar aqui Ainda aí E ali, ó E tu vai torcer pra quê? Pra teu irmão? Não tem não Tá bom Tá bom, Luiz? Ai, quer O que eu vou usar aqui? Você pega Eu tô sempre até o carro É isso aí, pessoal Daqui a pouco O menino vai botar pegada aí no gado, viu? A primeira de muitas, né? E eles vão correr A primeira de você Os cabanei comeram hoje Aí ia merendar, comida não descia, né, Mikael? Ei, Mikael Tu foi merendar, comida não descia, né? Pô, só pensando na carreira aí É, pensando na carreira E Zé também, aí Zé também E chega no domingo que tava só vendo aí, ó Ele dorme não que tava só vendo aí, ó Né, não? E aí, ele tá dormindo com o rosto Não dorme não É, tu vai dormir hoje, ó, mano Tá dormindo É, o que, mano? Tá gaga roda? É, vai cá E, Alex, Vem cá, vou dançar Não, não sei dançar nada 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 Você é crepe, né? É, não é? Eu sou foragida, mano Você é por isso aí Tá, é pregui Tem preso, mano Sim, deu uma vez Só a olhinha dele A olhinha, mas eu... Só a olhinha, mas eu... Só a olhinha... Só a olhinha... Só a olhinha... Porque a gente acabou... Isso aí, pessoal Agora os meninos vão correr A novilha Ventania De João aí Hoje é... Valendo aí 200 reais Pra vaqueirama Aí, tá iniciando Show? Show E aí Você quer Os vaqueiros aí São... Vaqueiro novo ainda Quer correr aí A Ventania aí Pode marcar com Com o João aí Que ele Vai vir fazer parte da festa Oi Aí sim É, mas esse cabinho aqui Na treinatura Ele já sai do carro No Rio Ela não foi só uma, não Meu neto Esse cabelo Arranchar aí Arranchar aí Calma, mano A gente vai virar o chapéu, João Pega o boi vaqueiro Traz ele amarrado A vida de gada É sua profissão Pega o boi vaqueiro Dentro dessa manga Você é o herói Do nosso sertão Pega o boi vaqueiro Dentro dessa manga Você é o herói Do nosso sertão Desde menino Meu destino é ser vaqueiro Pega de boi Sempre foi minha paixão Tô encorado Tô feliz É o que amo Minha roupa é Perneira e chibão Tô encorado Tô feliz É o que amo Minha roupa é Perneira e chibão Passou ligeiro Um boi na minha frente Eu boto quente No meu cavalo veloz Dentro do mado Junto com os companheiros É cada um por si E Deus por todos nós Dentro do mado Junto com os companheiros É cada um por si E Deus por todos nós Pegue o boi vaqueiro Traz ele amarrado A vida de gado É sua profissão Pega o boi vaqueiro Dentro dessa manga Você é o herói Do nosso sertão Pega o boi vaqueiro Dentro dessa manga Já você é o herói Do nosso sertão Não é pra todo mundo Essa vida Eu lhe digo Pois tem Aí sai com essa mata mesmo Ela veio por um canto Bom Quem é atrás dela No final lá No final? Sim Depois que um caiu ali Sim Ele caiu Mas eu fui com ele Porque caiu Quem foi que caiu? Hã? Quem caiu? Foi Diogo Ele caiu O carro dele Ficou atravessado Não deu pra passar não Chegando mais um vaqueiro Não vi Tem que aproveitar a carreira Né? É Foi 400 metros de carreira 400 É 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 Onde De gato? Hum Não Isso aí foi com uma faca Foi 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 um amigo Um amigo meu lá do sertão Que mandou Tá Pé Ele foi Onde De gato Ele deu uma pizza Foi no gato de cara Ela Não Isso aí Era só no gelado Olha aí Olha aí Carreirão Né? Viu? Esse cara vai ter a estátua Tu viu aí? Oxa O que ele disse Que ele tava furando É o fiscal E agora Como foi a pegada ali? Por isso que ela pegou ali Entrou pro lado Né? O que ele achou da vaca aí? A vaca é boa Só se eu encantar apertar Nós vocês também O próximo nós marca o outro Enquanto Que ele achou 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 Eu olhei pra frente Deu que tava de perna pra cima Já Entra aí Foi de ovo Eu atrás dele Já tava de perna pra cima Andei Andei mais um pouquinho Pra frente Deu que o chão eu entrei meu ele sabe caminhar vai lá em ele vai lá em ele vai lá em ele vai pega o meu chapéu vai lá em ele vai lá em ele vai vai lá em ele vai lá em ele vai lá em ele aqui ó pera aí pera aí pera aí vai lá aquele testado aqui ó deixa eu até botar o drone ali pra cima e esse cabelo correu traz ele amarrado a vida de gada é sua profissão pega o boi vaqueiro dentro dessa manga você é o herói do nosso sertão pega o boi vaqueiro dentro dessa manga você é o herói do nosso sertão e essa vai pra todas as pegas de boi do Brasil isso é Laerte Lins e aí